Quanto preço é essa panela? É 120 120, né? Várias panelas Passando pela ala Esse azul Bonito esse aqui Jéssica Panelas Essa aqui é a tampa de vidro Ah, sim Esse aqui é o que? Olha isso aqui Ah, sim Diferente Copinho R$14,99 Esse aqui serve para colocar Deixa eu ver Coloca sucos, né? Aqui, ó As colheres Vamos comprar um potinho Já leva no jogo, né? Eu tinha uma dessa aqui, ó Essa aqui é boa para bater bolo Isso aqui, concha Bonito Quanto é esse potinho? R$60,00 R$60,00? Ah R$12,00 Ah, sim E a panela E a panela de pressão Essa aqui é a pipoqueira, né? É a pipoqueira R$60,00 Ah, bonita Aqui, ó Aqui, ó Ralador Esse aqui é o que? É de fazer fundi Ah, fundi Ah, legal Olha os quadros Listas quadros Aqui, ó Lembrando que eles têm uma loja Aqui no meio também Da feira, ali, ó Fica bem aqui de frente, quase É uma lojinha ali Copinho Stanley É o preço Ó Pode vir aqui Vai ser bem atendido Por ela aqui, ó Canecão Quanto é esse canecão? Esse tá R$30,00 Pequeno R$35,00 Médio R$40,00 Ah, sim Ó, esse aqui é legal Tem um desse aqui também, ó É baratinho Se vocês podem Aqui, ó Legal Boas vimas pra você Obrigada Quem vier aqui fala com o nome O nome do seu Ah, é E o seu? Ó, pessoal A Paulinha vai ser bem atendido por ela Se for uma boa Desculpa alguma coisa E boas vendas Tchau Tchau Agora eu vou Lançar aqui Ó Vou pegar esse preço A pedinho aqui Aqui a frigideira Aqui a fixa com uma frigideira É legal A de eles também É bem diferente Que a lógica Jéssica Panela Movimenta mais tranquilo hoje Parecendo Vou pausar por causa da música Aqui Eu vou pegar o meu Tchau 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 E aí Você tem saqueia? Não tem 10 reais o chinelo E aí 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 Eu já mando um abraço para Edilene Santos Para Simone Aparecida Maria Aparecida E aí 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 Domingão está mais tranquilo E aí 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 Brasinha 60 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando vê a cama Normal Um abraço para Aguinaldo Silva Carlo Onde eu passei do outro lado Na Alaé Bem do lado Quem está procurando canivete Não vou lembrar o nome do amigo Mas do lado da Ala E 40 Inclusive esse vídeo foi hoje cedo Aí vocês podem Se interessar por canivete Dar uma visitinha na loja dele Vocês vão encontrar lá Aí sim Aí eu Estou chegando aqui já no final Só chegar lá e falar o nome do canal Vai ser bem atendido por ele Acho que é a Ala do Poste M1 e M2 Aqui ó Um joguinho Cubo mágico Ao Poste bem no meio Por isso que se chama a Ala do Poste M1 e M2 Valeu Valeu É 25 com a vontade É 25 com a vontade Então pessoal até o próximo vídeo Até o próximo vídeo